Não, como assim? Não acredito. Sabe revidar muito bem, sabe fazer um discurso muito bom e coisa e tal. Isso é, evidentemente, um ponto positivo dele. Isso só não quer dizer que ele seja de direita. Eu não vi uma única proposta do Marçal de direita ou libertária para São Paulo. Em momento algum ele focou em alguma coisa assim. E eu sempre avisei isso. Esse cara pode estar fazendo uma sacanagem. Ele entrou nisso daí para tumultuar. E olha só que coisa. Ele agora se abraça com Boulis para ajudar o Boulis na reta final. Pois é, meu amigo. Eu avisei. Eu avisei. Esse cara é de esquerda. Agora, para mim, está mais do que claro isso. What? Para entender esse assunto aqui, essa notícia foi sugerida por Moqueque Capixaba, o resto é Peixada, Cajuru, Talarico e Ancap e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês sabem, está chegando o final da campanha. Essa semana agora é a última. Aliás, hoje é o último dia que podem haver eventos de campanha. Amanhã não sei se pode. Enfim, domingo já é a eleição. Ou seja, chegamos na reta final. Todo mundo aí desesperado. Os institutos de pesquisa em modo desespero e não sei o que lá. E aí o Boulos aqui, o Boulos está no modo desespero segundo o Estadão, né? Está tentando usar a cartinha da democracia e não sei o que lá, fazendo um monte de coisa, porque já viu que vai perder para o Nunes, né? Está acontecendo exatamente o que eu falei que aconteceria. Os votos do Nunes e do Boulos, logo depois do primeiro turno, o Nunes estava bem à frente do Boulos, deu uma caidinha, diminuiu a diferença dos dois. Eu sabia que ia diminuir, mas a diferença era tão grande que não teve nenhuma chance e o Nunes ainda está folgadamente à frente do Boulos. É lógico, né? Vai ser uma eleição difícil, toda eleição é difícil, mas a minha previsão é que o Nunes deve ganhar essa eleição, né? Quem ficou chateado com isso foi o Marçal. Na verdade, as Marçalete, né? Porque o Marçal estava se achando aí o rei da cocada preta. E, de fato, a minha avaliação é que o Marçal saiu muito maior do que entrou nessa campanha, né? O Marçal já era conhecido e coisa e tal, mas agora ele ficou muito conhecido, né? A campanha dele realmente projetou ele e projetou ele a nível nacional. Ele tem aí uma faca e o queijo, eleição de 2026, ele pode escolher um monte de cargos. Eu tenho certeza que para deputado, senador, deputado estadual, ele se elege brincando. Pode ser que consiga beliscar até... Ele já foi deputado antes dessa reprojeção. Para senador ele conseguiria. É, governo do estado e até a presidência da república. Não sei como é que vai ser. Espero que não, porque como eu disse, né? Ele está bem, ele saiu bem em termos de popularidade. Mas não é um cara de direita. Claramente não é um cara de direita. Claramente ficou mais do que óbvio que ele está aí para tumultuar a parada, né? E o pessoal que apostou nele, o pessoal que ficou falando, não porque Bolsonaro no centrão e coisa e tal, pois é. Aí, ó, e o Marçal com o Boulis. Do ladinho, abraçadinho, para tentar ajudar o Boulis. O Marçal está fazendo aquilo que eu falei para ele não fazer, né? Que bom que ele está aí. O Marçal vai enterrar a carreira dele, velho. Se isso era o objetivo, está conseguindo. Como assim, velho? Errando, né? Acho que sempre que o pessoal está errando, está indo no caminho certo. Inimigo errando, está indo no caminho certo, né? O cara falando aqui, está querendo justamente, aposentou o Boulis e fez sinalização opção. Não só isso, o Boulis também, cara. O Boulis aqui, ó, a campanha do Boulis também, que, olha só, botou aqui um comercial, ó, falando que, ah, eu votei no Marçal no primeiro turno, mas Nunes eu não vou, Nunes de jeito nenhum, eu vou para o Boulis e não sei o que lá, tirou o bonezinho do M e botou o bonezinho do B, ó, 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 tirou o bonezinho do M e botou o bonezinho do B, igualzinho, meu amigo. É, eu estou te falando, agora, agora caiu a máscara mesmo do Marçal, né? Boa sorte para ele. De novo, o cara teve uma boa visibilidade. De novo, ganha deputado estadual, deputado federal, senador até, ganha fácil o Marçal. Talvez até bilisca o governo do estado, talvez até tenha a chance para a presidência, mas acho um pouco provável, viu? Ainda mais depois dessa brincadeira aqui de botar o bonezinho do B de Boulis, é, meu amigo, ficou muito claro agora qual é o propósito do Marçal desde o início. Não era à toa que a esquerda estava comemorando o desempenho do Marçal. Ah, lá, infiltramos um cara na direita, o cara fez a direita rachar um monte de idiota empolgado, começou a apoiar Marçal. Não porque Marçal é direita de verdade, Marçal não é igual... Peraí, que eu me lembro que o Carlos estava apoiando o Marçal. Agora, eu sou um idiota. Ok. O Bolsonaro que fica falando com o centrão, negociando e coisa e tal. Não, tem que ser o Marçal que vai chegar lá com a onda 29 de energia dele lá, assim, vai conseguir fazer tudo acontecer sem precisar negociar com o centrão, sem precisar negociar com nada. Vai chegar lá, vai botar o pau na mesa, assim, vai fazer ploft com a onda de energia dele lá e vai conseguir fazer as coisas acontecerem, né? Agora ficou claro pra todo mundo qual era a estratégia, né? O cara estava mesmo infiltrado pela esquerda pra causar confusão na direita. E é, é isso daí. Não é à toa que você vê a isentosfera até agora criticando o Bolsonaro e falando, não, porque Bolsonaro foi frouxo. É, frouxo... O Marçal acha que sem apoio político, sem conversar com o centrão, sem negociação nenhuma, vai chegar lá e vai fazer alguma coisa. Vai fazer o quê, meu amigo? Não vai fazer nada. Agora, fica mais claro ainda agora tudo o que aconteceu. Por que as ações todas contra o Marçal pararam depois que ele perdeu o primeiro turno, né? O cara é um infiltrado. É óbvio que é infiltrado. Eu estava na dúvida, eu não sabia. Eu fiz um vídeo alguns dias atrás perguntando, será que é? Porque tinha algumas coisas que indicavam. Agora ficou claro que é. O cara já abriu aqui o... Abriu a coisa aqui, ó. Marçal convida Nunes e Boulos pra Sabatina. O Nunes, ele sabia que o Nunes não ia aceitar. O que o Nunes tem a ganhar? Ela tá ganhando a corrida, não vai querer arrumar confusão com o Marçal? De forma alguma. Aí, ele chamou o Boulos. O Boulos falou que vai. Não, o Boulos faz qualquer coisa, meu amigo. O Boulos tá em modo de desespero aqui, ó. E o Marçal agora, justamente, o desespero do Boulos é o desespero do Marçal. O Marçal queria fazer isso, né? A ideia dele era fazer com que a direita brigasse com o Bolsonaro. Lá em São Paulo já tem uma isentosfera ali, o pessoal do MBL, Nando Moura, né? Tem aquela isentosfera ali do PSDB e coisa e tal, que já não gosta de Bolsonaro. Aí o Marçal falou, pô, vou entrar lá, vou capturar essa galera. Não, porque Bolsonaro é frouxo, centrão e não sei o que é lá. Vou sair e incentivar o pessoal a votar no Boulos, né? Foi assim que fizeram. Tinha um monte de comentarista aí falando, não, porque agora é Boulos. Não, Boulos vai ganhar. Ah, não tem nem chance o Nunes e não sei o que é lá. E ainda fica, um monte de gente fica insistindo naquele negócio. Não porque as urnas eletrônicas já estão maceteadas, vai dar o Boulos, né? Às 18 horas, eu não sei quantos minutos, vai virar e coisa e tal. Olha o que eu digo pra vocês. É o que eu falo pra vocês. Esse negócio de dizer que a urna eletrônica não é confiável, que a urna eletrônica é fraudada e coisa e tal, isso é uma estratégia da oposição. É o pessoal da esquerda que estão falando isso pra vocês. Quem fala esse tipo de coisa é esquerdista infiltrado. Por quê? Porque isso desincentiva as pessoas a irem votar. Com certeza. É isso que eles querem. Ah, você que vota no Nunes, não interessa, não precisa ir votar não, porque agora a maquininha lá, a caixinha mágica vai dar outra coisa. Comentários assim, eu já li uns mil. De verdade. Tá vendo? Eles querem que você pense isso justamente para você não ir votar. Você tá prejudicando a direita no final das contas. Quem fica com esse negócio de urnas fraudáveis e não sei o que lá, ah, e se não tiver voto impresso, eu nem vou votar. Ah, é coisa e tal. Esse pessoal que tá falando esse tipo de coisa é esquerdista, quer ajudar a esquerda. Por quê? Porque a esquerda vai votar do mesmo jeito. E o pessoal que é da direita, você tá desincentivando o pessoal de votar. Entende o tamanho da merda? Então, e tá aqui o Marçal do mesmo jeito aqui tentando fazer essa coisa toda de briga na direita e coisa e tal. Houve recentemente uma briga, eu confesso pra vocês que eu não tenho acompanhado muito isso, né? Parece que tem um pessoal criticando outro pessoal na direita e não sei o que lá e coisa e tal. E olha só, sempre vai ter esse tipo de coisa, tá? Sempre vai ter briga. Nos libertários tem essa briga também. O ponto central é que essa briga toda sempre vai haver isso. O importante é o pessoal se conscientizar de que quando chega na hora da verdade, no segundo turno, que só tem um candidato de direita, tem que votar nesse candidato de direita. O que a gente tem que alijar completamente, o que a gente tem que realmente expulsar da direita é esse pessoal que fica nesse papo de não que tô brigado, então entre o Nunes e o Boulis é a mesma coisa. Nem vou votar, ou vou votar no Boulis porque é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. O Nunes é centrão, não tenho dúvida disso. Mas o Boulis é extrema esquerda, é muito pior. Se estão te falando de forma que o Boulis é a mesma coisa que o Nunes, estão te enganando, estão querendo fazer o jogo da esquerda. Igualzinho MBL, Nando Moura e outros idiotas fizeram com Bolsonaro e Lula em 2022. Ah, não, que é a mesma coisa. Vou votar nulo e não sei o que lá e coisa e tal. Pronto, fizeram a merda. É o que eu falo. Não, não é a mesma coisa. No final das contas, quem tiver na direita, no segundo turno, tem que ser a escolha de todo mundo. Fica esse pessoal aqui querendo criar caso. Se liguem nessa história do Marçal. O Marçal está cada vez mais claro que o cara é um infiltrado. Ele está aqui para causar confusão na direita e só isso. Nada além disso. Ele está torcendo para o Boulis ganhar. É lógico que está. Para ele é melhor. Por que é melhor? Porque São Paulo vai ficar na merda, um governo de esquerda, e ele vai poder ficar criticando o Bolsonaro esse tempo todo, dizendo, está vendo? Se fosse eu, eu teria ganhado. Mas aí vocês foram votar no candidato do Bolsonaro, aí perderam para o Boulis e agora a cidade está na merda. Mas se isso acontecer, a culpa vai ser exatamente dele. Esse é que é o problema de ficar em cima do muro. O pessoal acaba percebendo com o tempo. O MBL sumiu politicamente. Não vale mais nada. Ninguém mais leva a sério. O Marçal corre o risco de ir pelo mesmo caminho nessa história aqui. Vamos ver o que vai acontecer. E o pior, arrisca fazer essa coisa toda e não conseguir mudar o suficiente votos lá em São Paulo. Vai acabar sendo o Nunes eleito mesmo no final das contas. Obrigado. São Paulo já está decidido. E eu acho isso, não acredito, é vergonha. Vergonha, não é possível. Marçal, o que você está fazendo? A gente acredita em você, mano. Por favor. O vídeo está na descrição, fortalecendo o like. Até a próxima. Tchau, tchau.